MÚSICA 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 Se livre de tudo que te puxa pra baixo Seja positivo, desperdito Eu ter ouvido o pesimonte de perdidos Não é igual você, a verdade que te quer Chegar aqui, chegar aqui, chegar aqui Chegar aqui, de tudo que te puxa aqui Chegar aqui, de tudo que te puxa aqui Chegar aqui